Salve, salve galera, aqui é Marcelo Araújo do canal, Oso Bra 2 Oficial, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vem, lava a bieta aí. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Oso Bra 2 Oficial, para quem não me conhece, me chamo Marcelo Araújo, muito prazer, muito prazer em termos vocês aqui mais uma vez. Mais uma vez aqui na plataforma do Youtube, aqui comigo aqui no canal, Oso Bra 2 Oficial, porque a gente estamos maratonando o livro mais sagrado de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz tudo, plenitude a qual eu estou manuseando para trazer informações, a palavra de Deus para todos vocês. Estamos maratonando junto o livro de Números, que é o quarto número, é o quarto livro de Moisés, que é o Números. E estamos conhecendo a história do povo hebreu, povo israelita, o povo de Jerusalém. O povo que, outra hora, escravos no Egito, estava embaixo das mãos de Faraó. Deus enviou Moisés para tirar todo aquele povo, porque Deus ouviu o clamor de todos que estavam sofrendo, embaixo das mãos de Faraó, sendo escravo ali no Egito. E o povo percorrendo o deserto. Estamos acompanhando junto, e vamos aprender junto também, quais são os planos, projetos de Deus. Amém? Vamos conhecer, João, tá bom? Ó, hoje é segunda-feira, graças a Deus, começa essa semana abençoada, né? Glória a Deus. E essa semana, hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Estejam à vontade, vocês estão aqui comigo? Vamos maratonar as escrituras. Ó, a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra gente, YouTube. Eu desejo que Deus abençoe toda a equipe do YouTube, que ajuda muitos, muitos influencers que estão começando, e torna eles um grande, um grande YouTuber. Pra gente ver aí nas plataformas do YouTube, grandes YouTube, grandes canais abençoados. Tá bom? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal e bola, bola pra frente, né? É isso aí, galera. Vamos maratonar? Antes de maratonar, eu quero já fazer um convite pra vocês. Você aí, que assiste aqui o canal do Produto Inicial, se Deus tocar em teu coração, por favor, dá essa moral pra gente, tá bom? Dá essa moral pra gente. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Aproveite pra deixar o seu like. E já aproveite, já ative aí o sininho pra receber notificações. Tá bom? Compartilhe os vídeos. Dá essa força pra gente. Deixa aí nos comentários. Tá gostando? Qual o livro que você quer que eu continue lendo? Hã? Então, me siga no Instagram. Tá ok? Você me seguindo, eu sigo você de volta. E visita aí minha página no Facebook. E estamos no Twitter, Produtos no Twitter. Siga, mas também no Twitter. Seguirei você de volta também, tá bom? Bora lá, então. Vamos maratonar? Eu vou ler mais cinco capítulos, do 27 ao 31. São capítulos um pouco longos. Pra gente não perder tempo, pra não ficar muito longo o vídeo, não ficar cansativo pra vocês. E eu desejo graça e paz pra todos vocês. E eu desejo que Deus vos abençoe, abençoe você e tua família. E guarde. Oh, antes de levantar, fizeram aquela oração? Agradeceu a Deus? Hã? Oraram? Oh, graças a Deus. Isso mesmo. Tenha, cria esse hábito dentro de você, na sua mente. Antes de levantar da cama, todos os dias, ore ao Senhor. Ore a Deus. Tá bom? Então, entregue os teus caminhos, os teus planos e projetos nas mãos de Deus. E ore pela tua família. Ore pelos teus parentes. Ore. Ore pelos teus amigos, os teus colegas, as pessoas que você não conhece, mas Deus conhece. Tá bom? Ore uns pelos outros. Que assim, Deus se agrada. Tá bom? Se agrada de você. Se agrada de mim. Tá bom? Graças a Deus. Vamos se agrada tomar, então? Vamos. Então, espero que Deus abra sua mente através da leitura e Deus venha te abençoar. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Bora lá. Vamos se agrada tomar. Vamos lá. Números capítulo 27. Do versículo 1 ao versículo 23. O título diz assim, A lei acerca das heranças. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofead, filho de Efé, filho de Gilead, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas, Emacla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Erezá, o Sarcedote, e diante dos príncipes de toda a congregação, a porta da tenda da congregação, dizendo, Nosso Pai morreu no deserto e não estava indo até a congregação. Os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, por que se tiraria o nome de nosso Pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos concessão entre os irmãos de nosso Pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, As filhas de Zelofead falam retamente, certamente lhes darás posição de herança entre os irmãos de seu Pai, e a herança de seu Pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança a sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu Pai. Se também seu Pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua, e isto aos filhos de Israel. Será pelo estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Título Deus anuncia a morte de Moisés Depois disse o Senhor a Moisés, Sobe este monte a Barim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo visto, Moisés, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Aram, Por quanto rebeldes, fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar-lhes nas águas diante de seus olhos, estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, O Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não tem pastor. Título, Josué é designado sucessor de Moisés, Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, Toma para ti a Josué, filho de Nú, homem em quem há o Espírito, e ponha tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o Sarcedote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o Sarcedote, o qual por ele consultará, segundo o justo, e o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão nele, e todos os filhos de Israel, com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar, o Sarcedote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, e lhes deu mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Glória a Deus! Números, capítulo 28, dos versículos 1 ao versículo 31. O título diz assim, O holocausto perpétuo. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Dá ordem aos filhos de Israel, e diz eles, Dá a minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas. Do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecer a seu tempo determinado. E dirás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. Dois cordeiros de um ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Glória a Deus! Um cordeiro sacrificará-se pela manhã, e o outro cordeiro sacrificará-se de tarde. E a décima parte de uma epa de flor de farinha, em oferta de manjarres misturada, com a quarta parte de um ninho de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave. Oferta queimada ao Senhor. E a sua alibação será a quarta parte de um ninho, para um cordeiro, no santuário. Oferecerás alibação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificará-se de tarde, como oferta de manjarres. Da manhã, como a sua alibação, o aparelharás, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. O título, as ofertas dos sábados, nas ruas novas, na Páscoa e no dia das primícias. As ofertas nos sábados, nas ruas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, dois cordeiros de um ano, sem mancha e duas décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjarres, como a sua alibação. O holocausto é do sábado. Em cada sábado, além do holocausto, contínuo é a sua alibação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor. Dois bezerros e um carneiro. Sete cordeiros de um ano, sem mancha. E três décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjarres, para um desejo. E duas décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjarres, para um cordeiro. E uma décima de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjarres, para um cordeiro. O holocausto é de cheiro do ar, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de um rim, de vinho para um bezerro e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo mês do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos quatorze dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos quinze dias do mês, haverá festa, sete dias se comerão pães ácidos. No dia primeiro, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. Dois bezerros e um carneiro, e sete cordeiros de um ano, serão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis três décimas para um bezerro, e duas décimas para um carneiro. Para cada cordeiro, oferecereis uma décima para cada um dos sete cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação proposta. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por sete dias, o manjado a oferta queimada em cheiro suado ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua lipação. E no sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis a oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor, por holocausto, em cheiro suado, dois bezerros, um carneiro e sete cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares, de flumbo de farinha, misturada com azeite. Três décimas para um bezerro, duas décimas para o carneiro. E para cada cordeiro, uma décima para cada um dos sete cordeiros. Um bode para fazer expiação com vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Serão eles sem mancha, com suas libações. Glória a Deus. Números, capítulo 29. Do título dado, do título dado, dos versículos 1 ao versículo 40. Capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 40. O título diz assim. As ofertas na festa das trombetas. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, terei santa convocação. No sétimo mês, no primeiro dia do mês, nenhuma obra serviu para isso. Será um dia de jubilação. Então, para o holocausto de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e sete cordeiros de um ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor, de farinha misturada com azeite, três décimas para o bezerro e duas décimas para o carneiro. E uma décima para um cordeiro, para cada um dos sete cordeiros. E um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares. E o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações. Segundo o seu estatuto, em cheiro suave oferta queimada ao Senhor. E no dia dez deste sétimo mês, terei santa convocação e aflingireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em cheiro suave o Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Serão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor, de farinha misturada com azeite, três décimas para o bezerro, duas décimas para o carneiro. E uma décima para o cordeiro, para cada um dos sete cordeiros. Um bode para a expiação do pecado. Além da expiação do pecado, pelas propiciações e o holocausto contínuo. E a sua oferta de manjares com as suas libações. Título As ofertas nas festas solenes. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente aos quinze dias deste sétimo mês, terei santa convocação. Nenhuma obra serviu, fareis. Mas, sete dias, celebrareis a festa ao Senhor. E por causa do holocausto, e por holocausto em oferta queimada, cheiro suave o Senhor, oferecerei três, treze bezerro, dois carneiros e quatorze cordeiros. De um ano, serão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, três décimas para um bezerro. Para cada um dos treze bezerros, duas décimas para cada carneiro. E dois carneiros. E para um cordeiro, uma décima para um dos quatorze cordeiros. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. A sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no segundo dia, doze bezerros, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. A sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, doze bezerros, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. E a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, doze bezerros, dois carneiros e quatorze cordeiros, de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. A sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, oito bezerros, dois carneiros e quatorze cordeiros, de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. E a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, oito bezerros, dois carneiros e quatorze cordeiros, de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. A sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, sete bezerros, dois carneiros, quatorze cordeiros, de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo. A sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra serviu fareis. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suado ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor, nas vossas soberanidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus! Números capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 16. O título diz assim, A lei acerca dos votos das mulheres. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabezas das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer o voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fazer o voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que, tal, ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado, a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará por conta do seu pai. E se ela tiver marido, e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, e que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante, ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe enganulou, no dia em que ouviu tudo, quando saiu dos seus lábios, quer os seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será valiosa. Seu marido lhe anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido lhe confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmar, tem, tem, porquanto se calou para com ela no dia em que os ouviu. Porém, se todo lhe anular depois que ouviu, então ele levará à iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Glória a Deus. Números, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 54. O título diz assim, A vitória sobre os medianitas. A vitória sobre os medianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Vinga os filhos de Israel, dos medianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés, ao povo, dizendo, Arme-se, alguns de vós, para que a guerra saia contra os medianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos medianitas. Mil de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram tordados dos milhares de Israel, mil de cada tribo, doze mil armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo mil. E eles, e a Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os resílios, santos e com as trombetas, a Larindo, e pelejaram contra os medianitas, como se ordenaram os reis, e mataram todo o varão. Mataram, mas, além dos que já foram mortos, os reis dos medianitas, a Evie, e a Requeim, e a Azur, e a Ur, e a Reba, cinco reis dos medianitas, também a Balaão, filho de Beó, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres do medianitas, e as suas crianças, também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os acampamentos. E tomaram o todo, o despojo, e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés, e a Eliazá, o Sarcedote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moab, que estão junto do Jordão, em Jericó. O título, A Purificação dos Soldados. A Purificação dos Soldados. Porém, Moisés e Eliazá, o Sarcedote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente, contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes, Deixaste de viver todas as mulheres? Eis que essas foram, as que por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel, de prevaricar contra o Senhor, o negócio de Peó, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão, entre as crianças, e matai toda a mulher, que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças, fêmeas, que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixar viver, e vós alojai-vos, sete dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao terceiro dia, ao sétimo dia, os purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis, toda a veste, toda a obra de pele, e toda a obra de pelos de capas, e todo o objeto de madeira. E disse-lhe a Zá, o sarcedote aos homens de guerra, que partiram a peleide. Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, cobre o ferro, o estanho e o chumbo. Toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes, ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Título, A Divisão da Presa. A Divisão da Presa. Falou mais o Senhor a Moisés dizer, Toma a soma da presa, dos prisioneiros, de homens e de animais, tu, ele azar o sarcedote, nos cabeças das casas dos pais, da congregação. E divide a presa em duas metades, entre os que hábeis, na peleja, saíram a guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens, de guerra que saíram nesta guerra, de cada quinhentos uma alma, tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Na sua metade o tomareis, e o dareis ao sarcedote, ele azar para oferto ao sábado do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada cinquenta, um tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que tem cuidado da guarda, do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés a eleazar, o sarcedote, como se ordenaram a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas, e setenta e dois mil bois, e sessenta e um mil jumentos, e das mulheres que não conheceram o homem, algum de tantos com ele, todas as almas foram trinta e duas mil. E a metade, a parte dos que saíram da guerra, foi em número de trezentas e trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor seiscentas e setenta e cinco. E foram os bois trinta e seis mil, e o seu tributo para o Senhor setenta e dois. E foram os jumentos trinta e dois mil e quinhentos, e o seu tributo para o Senhor setenta e dois. E ouve de almas humanas dezesseis mil, e o seu tributo para o Senhor trinta e duas almas. E deu Moisés a eleazar, o sarcedote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como se ordenaram a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separaram, da dos homens que pelejaram, e a metade para a congregação foi, das ovelhas trezentas e trinta e sete mil e quinhentas, e dos bois trinta e seis mil, e dos jumentos trinta mil e quinhentos, e das almas humanas dezesseis mil. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada cinquenta, tanto de homens como de animais, e os deu aos nevidas, que tinham cuidado a guarda do tabernáculo do Senhor, como se ordenaram a Moisés. Título, A oferta voluntária dos capitães. A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés, os capitães, que estavam sob os milhares do exército, os trunos e os centuriões, e disseram a Moisés, Deus serão-se tomaram a soma dos homens de guerra, que estiveram sob a nossa mão, e nenhuma falta, e nenhuma falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vasos de ouro, cadeias, anilhas, anéis, arrecadas, e colares, para fazer propriação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Jezá, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta orçada, que ofereceram ao Senhor, dezesseis mil e setecentos e cinquenta ciclos, dos trunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um, tinha tomado presa para si. Tomaram com os Moisés e Jezá, o sacerdote, e o ouro dos trunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Glória a Deus! Graças a Deus! Glória a Deus! Mais uns capítulos finalizados, graças a Deus, entre ofertas, as mesmas solenes, as leis, acerca dos votos das mulheres, a vitória sobre os medianitas, a purificação dos soldados, graças a Deus, a divisão da presa, a oferta comunitária dos religiões, as ordenanças de Deus para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, enviada a Moisés, e Moisés passava para o povo, ele, o sacerdote de Jezá. Graças a Deus, até aqui, deu para a gente aprender mais um pouco, deu para a gente, a gente viaja na história, né? É tão gratificante a palavra de Deus, principalmente para a gente entender a base de todas as coisas, porque, para a gente poder entender como chegou, como Deus enviou Jesus, para que hoje nós possamos ser, né, libertados, estamos na presença de Deus, graças a Deus, temos a vida eterna, glória a Deus, porque a gente está no salto, por Jesus, esse presente de Deus, por amar o povo de tal maneira, Deus amou a cada um de nós, por isso que Deus, seu filho amado, por isso que a gente tem que entender toda essa origem, para que a gente possa entender porque Jesus nos resgatou, né, aprendendo no Antigo Testamento, graças a Deus, e até aqui, Deus nos ajudou, né, espero que seja de grande valia, a gente todos os dias, nesse cinco capítulo, para a gente poder entender os planos e o projeto de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que vocês estão dando a bênção apostólica, tá ok? E, conto com vocês, no próximo vídeo, vamos continuar, mais cinco capítulos finais, a gente já encerra o livro de números, então, conto com vocês, no próximo vídeo, tá ok? Vai ser já o, 32, 34, 36, 36, mais cinco capítulos, né, o livro de números, vai até 36 capítulos, graças a Deus, toda vez apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as dozes, consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja com nós, não só hoje, mas sim todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. E, que a gente venha nos acelar com amém, 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 assim seja, e olhar para o céu e dizer, ora, vem Senhor Jesus, porque nós precisamos, e necessitamos de Ti, venha nos ajudar, porque nós dependemos de Ti, amém, 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 graças a Deus, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto, conto com vocês, tá bom? Uma boa segunda-feira abençoada, uma semana cheia de surpresa de Deus, né, aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem que mente, nem filho de homem que mente, e que fala, que se arrepende, não, Deus prometeu, Ele vai cumprir, na minha e na tua vida, e na vida da tua família, apenas, somente crê, crê e confia no Senhor, tá bom? E será salvo, tu e a tua casa, graças a Deus, tenha uma boa semana abençoada, e para você que perdeu seu ente querido, que Deus venha confortar e consolar a tua oração, Deus sabe de todas as coisas, coloca teus carinhos, a tua vida, nas mãos do Senhor, entrega a tua família, tá bom? os teus planos e projetos, todos nas mãos de Deus, e, você vai ver o que Deus, irá fazer na tua vida, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, conto com vocês, muito obrigado, por ter a presença de todos vocês, poxa, só desejo que Deus venha abençoar, cada inscrito, desse canal, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, tchau, graça e paz, e aí, tchau, 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 E aí